Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do concurso de soldado da PM. Vamos lá? O ingresso para uma festa custa R$ 80,00 e cada lata de bebida custa R$ 6,00. Se uma pessoa gastou R$ 134,00 nessa festa, qual o número de latas que essa pessoa consumiu? Bem, se a pessoa consumir uma lata, ela vai pagar R$ 80,00 mais 6,00 vezes 1. Se ela consumir duas latas, ela pagará R$ 80,00 mais 6,00 vezes 2. Se ela consumir três latas, ela pagará R$ 80,00 mais 6,00 vezes 3. Se ela consumir X latas, ela pagará R$ 80,00 mais 6,00 vezes X. É isso que eu quero. Então quer dizer que R$ 80,00 mais 6,00 tem que ser igual a R$ 134,00. R$ 80,00 mais 6,00 igual a R$ 134,00. Passo R$ 80,00 para cá. Então R$ 134,00 menos 80,00, 6X é igual a 54. Passo 6 dividindo, X é igual a 54 por 6, portanto X é igual a 9. Ou seja, a pessoa consumiu nove latas de bebidas. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei então, aproveite e inscreva-se. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí, rapidinho. E aí, rapidinho.